Ah, por onde começar? Que tal era uma vez? Chegamos, encontrando a mãe, a mãe mesmo que não tá perdendo tempo aí, ó, já tá comendo já, ó, a Nilzinha que a gente tá aqui, que a Taria chorando horrores aqui, ó. Será que é verdade que você acorda assim, corre de nada? O americano gosta que você mata, ele gosta que você pega e joga aqui, né, não. Não tem meninão? Não. Criança americana pega aqui, decida que me engano. Você tá nervosa? Tá bem com a calda que for. Eu vou andando sem bicho, quando eu tô trabalhando aparece, eu corro e pego. Tchau. 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 Lugar bafado, eita, Lele. Abafada por demais aqui, hein. E a família Vernasa ali, ó. Oita Lele. Deixa eu voltar aqui, porque você tá filmando ali. Filmar eu também que eu sou chique, velho. Tchau, mam. Tchau, mam. É agora, né, mãe? Deixar a mãe andar sozinha. Tchau, mam. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 Object, gracinha, tabu Singh, amigos,iani, pun couple. Puxa saco, puxa saco, puxa saco, batia quando era pequena, agora virou puxa saco, puxa saco, batia sim, me espancava, né? Puxa saco, puxa saco, puxa saco, depois eu mando as fotos, achei que a gente ficou mais bonito, né? É, chega pertinho, olha, olha, tô filmando, olha que chique, olha que chique, os meninos tudo, essa aqui também achei linda, exatamente, ó, puxa saco de novo, gostou Reni? Gostei, amei, ele toda é linda. Vou virar pra cá Tirou? Não Tirou? Tirar mais outro, né? Não, não, vai lá, mãe, vai tirar Vai lá, mãe Tá lá, Neudo Neudo, vai lá Não, fica perto do Neudo, as duas tá de verde Não, fica sem graça Assim que sem graça, né? Hã? Assim que sem graça? Não, é só graça, sem graça Não, fica até aqui pra cá Quem fica com um botãozinho? Esse carro não é meu não, viu, Neco? Esse carro aí não é meu não. Vem que ela ia entrando o carro aqui na minha. Tá na roça, Neco? Vem fazer massagem, hein? Minha mãe tá fazendo massagem, meu Dely, ó. Tô tremendo toda. A mãe tá relaxando, mas Dely. Vai mais aqui, né? Dói aqui, não dói. A cara da mãe. A cara da mãe dói, parece que dói. Vou fazer. Mas ele não pesa muito a barriga da gente, assim. Porque é mais água, né? Não tem mais água, não, não. A minha é a peda. Nossa, eu quero saber com o que é, né? Gostoso, mãe. Gostoso, Neco. Delícia. Reni, tá gostoso, Reni. Tá gostoso, viu? Tá com o que tomou, né? Delícia. Meu Deus. Vamos. Chiquinho é bom, né? Sovete aqui. Isso, compara, né? Não. Aqui tem um goleiro. Tá bom, Nilda? Tem um lugar que tem um... Tá bom, quase. Não é igual, mas tipo assim... Tá bom, Nilda? Eu acho que... Tá bom só? Não tem os mesmos sabores. Gostoso. A mãe também tá balançando a cabeça, que é gostoso. E esse, gente, olha lá, a mãe não gosta. É um minho. Aqui não tem. É muito. Não. Aqui tem um termo. Só que aqui, por exemplo, aqui, que é esse lugar que tem, que eu gosto. Não. Então, vai jogando aqui. Banha-se. Assim? É. Vai botar toda a sacola aí dentro e depois vira. Vai botar tudo? Pode. Levanta o negócio, mandei aqui. Aqui tá contando, mãe. Aqui tá contando. Vai jogando. De galera, a sacola. Vira a sacola aqui dentro. Isso. O negócio tem que levantar aqui, mãe, ó. Pro dinheiro cair. Devagar a volta. Vai de novo. Agarrou, ó. Agarrou. É muito dinheiro, mas só tem que puxar pra baixo. Tira da boca daí. Põe mais. Aqui contando, mãe. Vai levantar ainda, tá vendo? Não. Vai lá, mãe. Tiraeee. Foda. Vamos lá. Tira aí. Tira-tira. Tira aí. Tira-tira. Tira veo. Tira. Tira aí. Tira. Tira-tira. O melhor está essa colinha ali, mãe, para a porta O meu, meu, deu 33 dólares O meu deu 33 dólares, vamos ver quanta dó da anel, da mãe A anel deu 20 e pouco, não sei Não, 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 não Não, 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 não Não, homem, quase que deu 50 dólares, mãe 50 dólares Foi caindo aí, foi caindo aí 56 dólares Acabou 51 dólares Tira foto. Olha, o que você vai ocupar, você não vai, mãe. Pode ir, mãe. Vai lá. Tira foto. Obrigada. Mostra aqui, mãe. Mostra pra nós aqui. Tira a fotinha assim, ó. Aí. Vamos? Vamos lá. De ló. Olha. Linguiça. Hum, tá com cheiro maravilhoso. Feijão feito na hora. De lózinho. Ó. Fungu. Comida que a mamãe gosta, todo mundo gosta. A Nil do que fez. Ó. A Nil do que fez. Massuco. Ela não vai comer não, porque ela não pode comer. Não tem. Ela pode tirar só. Tira foto, seu. Tá, vou filmar a mamãe. Tá, vou filmar a mamãe, que a mamãe tá esperando. A comida tá pronta. Filma lá, que eu vou chamar isso. As malas do povo. Já tá começando a ficar prontas, ó. Ó. Quanta coisa pra organizar. Vamos comer? Mãe, o comer tá pronto. Mãe. Sil. O comer tá pronto. Nenco, vamos comer, né? Ó, Nenco tá organizando as coisas pra poder ficar a mula amanhã. Vamos comer, mãe. Espera que o Pedro gosta aqui, gente. O Pedro tá aí. O meu comer tá pronto. Espera aí. Tira. 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 Tô tirando, Nenco. Pode falar. Tá tirando. Tá rogando. Tá rogando. Tchau, Mildinho. Tchau, Mildinho. Tchau, Mildinho. Tchau, Mildinho. Vovó tá indo embora. Tchau, Mildinho. Tchau, Mildinho. Tchau. Maroto pronto. uma laiada aqui, tudo pronto, e a chuva tá caindo, ó, fica muita coisa pra trás que não dava levar, fica muito pra trás, ó, muita coisa fica pra trás que não dá pra levar, não tem jeito, a mamãe tá aqui, os últimos retoques finais, e vamos que vamos, né mãe, tá esperando a hora, né mãe, já já tá indo embora, né, manda beijo pra todo mundo, beijo, vamos passear agora, o último passeio da América, vai lá entucar aí, vamos fazer um passeio agora, o último passeio da América, vamos passear porque estamos cedo pra nós ir embora aqui, ó, vamos passear, vem mãe, foi, vamos passear com as crias, quando ela vai nós ir embora, né mãe, bater perna, vai na hora, não, tá cedo ainda, vamos passear, partiu, né, que vem aqui no iHope, um pouquinho, né, pra vocês conhecerem o iHope, chique todo, nem que fala o nome negócio, iHope, fala o negócio, iHope, isso, né, só tá onde mãe, fala mãe, ai, a mãe tá lá em roupa, nem que fazer a foto, mas pode fazer a foto, que eu vou dizer sim, né, que faz a foto, faz a foto, puxou aí o Neko, viu, mãe linda, agora eu, Agora eu fiz Espera esse carro sair mesmo Espera o carro sair mesmo Fica aí, Neko Tá gostoso, mãe? Aqui, ó Tudo light, ó Nada de engorda aqui, ó Nada que engorda, nada que engorda Isso aqui não é de farinha? Isso aqui é de farinha Não engorda não? Não, engorda não Quem engorda é a gente Né, mãe? E esse aqui, Neko? Vamos comer, vai comer, Neko Ó Neko já tá triste, Jair É, mãe, tá? É fit, né? Tinha nada ali de engordar, né, Neko? Tinha nada, mãe? Tá gostoso, mãezinha, ó Tudo fitness Fitness Nós somos fitness Neko Não pode comprar nada, né, Neko? Pode não Só vem andar um pouquinho Não tava mais na mala, não Né? A mãe disse assim É ruim ver as coisas não poder comprar A mãe falou agora aí? Falou É, agora não vai poder comprar não, mãe Dá uma olhadinha aqui Olhos da minha vida Muito obrigada Livra de todo mal Beijo Fala, mãe O que é isso? O carro é pra levar noida Até na rodo de carne Beijo 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 Tá chegando a hora de partir Daqui a pouco Taremos no barril Delícia Tocinhamos demais da conta Curtimos demais Compramos demais Gente, foi muito bom estar com vocês Muito bom estar com vocês O nosso autorista particular aqui Desculpa, meu querido Tudo bem Mas Jesus vai te dar para E ele é bom, né? É, meu Deus Tadinho Tava caladinho Dormindo no chão E nós na cama dele Ô, meu Deus Obrigada Meu cunhado a gente Não caiu do céu, não, né? Não Não caiu do céu, não Não fala isso, não Não fala isso Nem que me corrigiu caiu do céu, não Não Você falou Na hora que tá tirando a mala O Neck pegou Essas duas jaquetas E pendurou no corpo dela Tá com quatro blusas de free Acho que ela tá com umas três blusas Aqui no corpo dela Gente, sem fofoca O que foi, meu Deus? Nada não Nada não Olha lá, duas blusas de free Quando ficar para trás Olha lá Ela tá com umas quatro calças ali já Que ela pegou lá dentro Pra não voltar A mãe falou Não, isso aqui vai comigo Ela vai andar como um pinguim Eu queria estar lá para filmar Vai mexer Vai mexer ela, mãe? Vou mexer Tá demais, vai? Vou mexer É ruim deixar para... Aí vai ser duas gordas para falar assim A família fitness Ou fatness É fat Vai chegar lá Aqui está o restaurante já O Neck está lá junto com eles Partiu, meu filho Estão na fira já Esperar isso aqui, tá, amor? Esperar isso aqui Então dá tchau então Então dá tchau então, mãe Então dá tchau para a mãe Fácil está indo Não precisa dele, não Tchau, mãe Dá tchau Com Deus, tá? Fala o tempo Amém, com Deus Cuida o velho direitinho lá, tá, mãe? Tchau, Neco Neni Com Deus Partiu Agora que vai Agora vai checar A voz dela agora Agora mais uma mão de obra Meu Deus do céu Toma conta Ai, ai Vem com Deus quiser, hein? Vai com Deus Seus abençoos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau